Marco Antônio Braguiroli, que arremou a temporada CR, o portão Braniça, a odontologia levou o Marquinhos Braguiroli, é no contaspa na contra, mas que é bom, todo corpo joga, volta na crua, debaixo da direita, o portão Braniça, abarra e descida aí, Marco Antônio Braguiroli, o time de campeões da CR, e são esses oito segundos vencidos, ele já tem cem reais do Mugerevedos e do Fabinho do Arnóbio, eu vou pegar a montaria de novo, pra que a gente possa mostrar o quão o Marquinhos tá bem posicionado em cima do Toro, primeiro pula pra contra a mão dele, ele tem que soltar, é um tipo de movimento, olha no LED, quando o Toro cortar a roda com ele, agora é outro tipo de movimento, ele já tem que jogar o braço atrás da cabeça pra vencer a parada, vamos ver.